Pelo amor de Deus Aí ó Eu falei pra ela que ela tá vestida de embalagem de presente Não pode ser aqueles sacos de presente que você compra no shopping? É um vinho de pasta Ela tá de mini chucha É praticamente um animador infantil Ela tá de embalagem de presente Sabe aqueles saquinhos que você compra no shopping? Tá parecendo um ovinho de pasta, Tati Tá como, parece um ovinho de Páscoa Chega em julho pra gente filmar o café, né? O café de julho que é o café peripiar Nossa, deixa ele naquela mesa ali, ó Ele já foi colocar roupa pra lavar lá na casa Porque tá fedendo todas as roupas de Júlio Jato Não, gente, mas fedendo tipo nível hard Quando eu cheguei, ia um cheiro forte, ruim Sei lá, cheiro de tempero ruim, sabe? Eu tô sem medo, né? Eu fui ter somedade Pra poder empetear pra mim E eu tenho meus casapos Eu tô com medo de peixe Eu tenho com esse Ainda assim E assim Fui solidária Eu tenho dois casapos Chegando peixe A Tati quer saber, aí, ó As suas roupas foram todas pro japonês Que legal As suas roupas foram pro japonês Às vezes não vale a pena ser solidária Mas você sabe O cabelo da Tati Parecia, sabe o que? Que a gente já fez com o cabelo da Tati Entendeu? Usado como um desencorduradinho já Nossa, o meu tava assim de nada também Eu tomei banho, lavei o outro Eu não lavei, vou contar que eu fiz Eu catei perfil importado, não é claro Igual a europeu E pegou o secador e fiquei, 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 fiquei Agora vem, sai o cheiro Não Tá com cheiro de tempurada Tempurada Tá com cheiro de tempurada Vou esperar meu parceiro de café aqui O Júlio Balestrinho Pra vocês verem O que esse cara come, né Possível Vocês vão entender É assustador Vocês vão ver Boa cera Tomar café da manhã Bom dia Bom dia Bom dia, Vilão Oi no certo Ô Júlio, por que você não pega a cadeira e põe já lá perto? Deixa eu deixar ali na mesinha Eu acho que é no certo Ele não deixa Porque o cara não deixa Você me deu a marmita Mas não deu É claro que não deu Não teve jeito Ele só acendeu o fogo Só acendeu Aí você voltou lá pra loja de conveniência Não Chamei logo a redonda Ah, chamei no quarto Chamei no quarto Dei uma redonda Comi quase uma inteira E uma doce inteira Fora a docinho Fora a marmita que eu te dei Eu dei uma marmita pra ele Com 400 gramas de purê de manjoquinha E 200 gramas de carne Você comeu uma pizza inteira quase assaltada E mais uma doce E ainda tá com fome pra trabalhamento? Sim Meu Deus do céu, gente Vamos ter que tomar um café da manhã Reforçado Meu Deus do céu Mauriceira Essa metade da mesa é sua, Julio Aqui vai Esse é meu café da manhã Vou explicar Vou explicar Café não vou falar Mas ele tem De carboidrato Bom dia, filhote Meu Deus Já Eu acordei cedo Hoje eu tô Não esquece de colocar a luvinha Senão aquele homem vai brigar com você Porque a função dele é brigar Com você Eu falei pra ele Saber que as pessoas sonham com você Você chamando a atenção das luvas Ele é o dia inteiro eu aqui falando das luvas E as pessoas não ouvem Espera aí, Renato Antes de você explicar O Julio já tá trazendo a sobremesa dele Já Ele tá Não, ele não tá contente Meu café da manhã Tem Aproximadamente 60 gramas de carboidrato Duas fatias de pão integral Quatro pões de queijo Hoje Flexível Aproximadamente 50 gramas 40 gramas de aveia Mais ou menos Ah, uns 40 gramas de aveia Um iogurte 60 a 70 gramas de carboidrato Tá nessa média Como eu não tô pesando Deve estar entre 60 e 70 Não é menos que 60 Não é mais que 70 Ovos Me faz muita falta o whey Só que como a nossa mala Veio cheia, né Maurício O que a gente vai gravar hoje E todas as coisas Não consegui trazer meu top whey Eu não gosto de fazer proteína Só ovo de manhã Eu acho que fica muito pesado No meu estômago E eu percebo que a Top whey Tem uma absorção melhor Um resultado melhor do meu físico Mas Eu não vou conseguir bater 100% das proteínas Que eu quero com ovo Então Um pouco de proteína do iogurte Vou considerar a proteína vegetal Da aveia Pra poder colocar o ovo Coloquei aqui Um molhinho de tomate Com um pouquinho de salsinho Só pra dar um gostinho Mas aqui deve ter aproximadamente Uns 5 ovos inteiros E meu café Esse vai ser meu café da manhã Acabou? Calma 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 Aqui direto de Campinas Chegando Pra tomar café da manhã Direto de Campinas Pra Florir Só quem é da família Entende essa piada Né Maurício? Você acordou Gui Hoje sim Só quem é da família Entende essa piada Tadinho Cara Ontem a gente foi Num restaurante japonês Nossa Cara O restaurante é bom A comida é boa O restaurante é boa Mas eu não sei Se não tinha sistema de exaustão O que que era Todo mundo Tá fedendo a temporada Todo mundo As roupas Perdidas Vai ter que voltar Em malas separadas A Simone Mulher do Beto Meu sócio lá no CT Como boa pessoa Que a Simone é Né Ela emprestou blusa Pra todo mundo Tava sem blusa E agora todas as blusas dela Tem cheiro de quem empurrar E agora ela não tem blusa E ela foi falar pras meninas Que ela emprestou a blusa Poxa Emprestei a blusa pra vocês Esqueci a blusa As meninas riram da cara dela Mandaram ela se danar E falou Bem feito Sua tonta Quem mandou emprestar a blusa pros outros? Dá pra eu fazer Renato? O que? Mas me deram um cartãozinho Da Arunberg No do shopping Cobrar um sobretudo Eu não gostei dessa brincadeira Você é tão fio da Arunberg Eu não entendi Não gostei Você gostou dessa brincadeira? Meu Deus Ongui, ovo e banana Será que eu tô com saudade? Ovo e banana 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 Chega né Julio? Acho que dá pra começar Agora tira a máscara E apresenta seu café da manhã Pra galera A luva mó sofrida Na mão do Julio Bom No menu de hoje Temos Aqui Um pãozinho Com queijo e salame Cerca de quatro ovos Um pouquinho de salsicha Quatro pães de queijo Um pouquinho de pão aqui Pra comer junto com os ovos Em homenagem ao Renato Cara Uma saladinha de frutas aqui Milimetricamente cortada E uma sobremesa Um pedacinho de bolo Um pedacinho de bolo Olha isso aqui Um pedacinho de bolo Renato Olha esse bolo aqui Eu achei direito condensado em cima Renato O valor calórico Isso daqui Mais de mil Mais Nossa Será Aqui tem mil calorias Julio Será Esse prato está pesando Mais de 500 gramas Segura E o suquinho de beterraba Que ele não falou Olha isso Aqui a gente tem o suquinho de beterraba Com laranja Dois Para garantir o volume calórico Exato E só com esse bolo aqui Eu já ficava diabético Mas é muito tempo que eu não vejo isso Sabe o que está distoando aqui? Essa salada de fruta Ela está olhando do tipo O que eu estou fazendo aqui? O que é isso? O que é isso pessoal? Mas Renato Eu estou com a pequena impressão Que ontem ele comeu um pouco mais Mas também Ele comeu antes de dormir Marmita Que eu dei para ele 400 gramas de purê de batata De purê de mandioquinha Com 200 gramas de carne Ele comeu Meia pizza doce E quase uma inteira salgada Uma pizza meia Normal Uma sexta noite Comum Tomei coca zero Para não estourar as calorias Para não estourar as calorias O cara controlado Consciente Julião no banheiro Imagina Imagina o volume O Julio A gente está comendo Eu não quero imaginar Isso daí agora O Gui Focado como sempre Banana E ovo Frutas e iogurte Focado como sempre O Julio Julião Julio Como é? Levanta aí A Tati vem embrulhada Sabe aqueles saquinhos do shopping Que você embrulha presente? Não 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 Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal Esse modelo é Queria sempre Ficou Ficou Você vai fazer Recreação infantil Sabe aquela Gala Mas você já comeu Todo o ovo Cara Não me deu Mano Eu vou ter que voltar Lá Vocês estão entendendo Você está entendendo Gui Bom dia Bom dia Ficou Tá bem? Dia Tá acordando Conheço meu filho Tá acordando É gradual Mais uma meia horinha Ele vai chegar pra você E aí Mauricião? Bom dia E aí? Filho Ontem Eu não dei a minha comida Lá pro Julio Não adiantou nada Ele pediu uma pizza Inteira Salgada Uma brotinha doce Comeu tudo Com a minha comida Minha comida também foi Não foi? Com certeza Foi o aperitivo Foi a entrada Fala pro seu bicho é bravo A marmita do Renato Falei Não vai dar não Não vai dar não Fogui A gente pode contar no vídeo O que o cara fez na rua Lá com você E com a sua digníssima O da florzinha Nossa pode Você contou pro seu pai? Não Eu contei Não E ele era muito engraçado O cara lá Mandando fazer os negócios Fazer a florzinha Ele falou Não Não moça Mas é o marido Que paga as coisas Aí ela falou Não é Não sei o que Aí ele foi fazer a flor Não Mas você não vai dar uma florzinha pra ela Falei Pô mano Mas é porque eu não tenho dinheiro E tal O dinheiro que eu tô Ele falou Você não tem dois reais O cara falando assim Eu falei Não pô Mas ele falou Mas dois reais Tirando ele da menina Tirando Caramba Você tá namorando com um cara Que não tem dois reais É não E ele olhando pra ela Assim Você não tem dois reais E eu olhava pra ela Assim Aí eu falei Não pô Mas eu não tô sem dinheiro Eu só tenho cartão E tal Ele falou Aceita cartão Aceita fix Dois reais Aí eu falei Mano Demorou Faz a flor Aí ele foi fazendo a flor Fazendo a flor Fazendo a flor Olhando assim Aí a Amanda tem um sinal De nascença aqui Que parece um chupão Aí ele ficou olhando assim Pro pescoço dela E eu olhando pra cara dele Falando Pô Você vai ficar olhando pro pescoço dela Assim Aí ele falou Tu faz isso nela E deixa ela andar assim E continuou fazendo a flor Mentira Mano Tem cara folgado Véio Não Aí a Amanda Que ela é falante Ela foi conversando Tava com o cara E eu ficando puto Eu ficando bravo Aí ele fez a flor Aí ele foi me empregado Cara do Gui puto Cara do Gui feliz Cara do Gui preocupado Cara do Gui irritado Realmente irritado Tá irritado Tá muito irritado Muito Nossa Olha E eu tava assim O cara percebendo O cara Aí ele virou Me deu a flor assim Foi me dar a flor Aí na hora que eu fui pegar Ele puxou assim Ele falou Não Tem que ajoelhar Pra dar a flor pra ela Aí eu falei Não Não Deixa não sei o que Aí ele falou Não Tem que ajoelhar Ajoelhou pra dar a flor pra dar a flor Pra dar a flor pra dar a flor Aí ele virou pra ela e falou Não ajoelhou E ficou olhando pra cara dela Tipo Não ajoelhou pra te dar a flor Ele só faltou falar assim Se sou eu Eu ajoelho Compro duas flores Ainda te levo pra jantar Com tatinho Cara forgado A cara dele foi muito boa Ele falou Não ajoelhou pra te dar a flor Fiz assim pra ela Caraca Cara forgado O que você faria com o cara desse, Júlio? Não, ele não faria isso Porque o pavo desse tamanho Com essa cara Olha a diferença de expressão Julião Feliz Como que é o Julião Feliz? Na hora que ele falasse Na hora que ele fizesse a primeira piada Ele ia fazer assim Já ia fechar a cara Eu tô com medo Para, Júlio Chega Era brincadeira Ganhando a rosa Entendeu? Ganhando a rosa O cara ia dar uma moral pra ele Falando assim Olha Seu namorado é top, hein Por favor Qual que é o seu pix? Deixa eu fazer um pix pra você O cara ia fazer um pix pro Júlio Ia ser diferente Bom dia Olá, bom dia Oi de vocês Personal, dono de academia Mas não chego nem aos pés de vocês Isso é puxa vida Acompanho vocês todos os dias Trabalho Cara, não tem como desmerecer Ou merecer um ou mais Ou a outra Cara, eu acompanho vocês diariamente Obrigado Obrigado Cara, eu vi vocês Eu larguei até a esposa A esposa é personal Ela falou assim Cara, você vai dar uma de viado Ele disse Não, eu tenho que tirar uma foto Com os caras Agora Agora Ele tira da foto O Gui falou Pô, também os dois reais Devolver os dois reais Olha o Lucião O Gui tá maior triste Que ele perdeu dois reais Aí Tá bolado Olha lá É, tô triste Mas a galera de Florico aqui É uma galera muito amorosa É gostoso, né Julião Gostoso ver o carinho da galera Com a gente É sensacional Isso é a maior forma de retribuição Que a gente pode ter Com certeza Esse é reconhecimento Isso não tem preço A gente vai dar um pulinho Ali Na porta De um local Que é o motivo De nós termos vindo Então a gente vai terminar De tomar o café O Gil tá na metade Do café da manhã Ainda tem muita coisa Na mesa E depois vocês vão ver Aonde a gente vai parar É que tem muita coisa Na mesa Lá no buffet ainda Renato Não vai demorar Tá faltando coisa Não, se ele voltar com comida Eu juro pra você Que eu vou internar esse cara Ele foi de novo pra lá Não, ele foi pra lá Não é possível Espero que ele vá lá pegar água Vamos lá buscar água pra Tati Vai tirar aquela pedida Me esquece da luvinha Não, ele dá um beco Tadinho, mas ele tá certo Tá fazendo trabalho E aí, meu soco Acordou, Gui? Acordei, agora tudo bem Depois de dois cafés Ah, ele pegou Era só o soquinho Ó, o pau O pau perdido lá Esse bolo Ele olhou pra mim Eu olhei pra ele Eu gostei Eu trouxe Você não pegou mais duas fatias de bolo Ela tava olhando lá pra mim, cara Me chamando Ela tava me chamando Esse menino ali Ele que tá dormindo é meu filho Sou eu Aquele cara Sou eu Olha o cara, velho Ele levou a minha colher Fumo de gás Tá vendo, pegar a colher O cara foi mais rápido que eu Porra, mano, o cara foi mais rápido que eu O que é que o Renato traz? Ah, você fica mais fácil de comer O Julio ontem esqueceu a marmita aqui embaixo No micro-ondas Tive que voltar, né? Mas voltei Você pegou mais comida, eu também peguei mais Os caras estão... Estão discutindo, estão brigando, velho É sempre a rivalidade Ele não aguenta, né, cara? Ele tem que voltar Falar em ter que voltar, eu vou ter que voltar mesmo Esqueceu o talher de novo Graça, velho Caralho Por que você está esquecendo as coisas? Ah Tem muita coisa na cabeça Muita coisa na cabeça É, eu também Muita coisa na cabeça Ó Hoje é sábado Amanhã Finalizam as inscrições Pra nossa turma do Projeto 60 Dias Se você quer aprender A como manobrar a dieta Como o Julio O que o Julio está comendo Não é chutado Ele está respondendo uma ação do metabolismo dele Dentro da estratégia que ele quer agora Isso aqui não é de brincadeira A gente brinca Mas ele sabe o que ele está fazendo E eu sei o que eu estou fazendo Dentro da minha estratégia e do meu estilo de vida Se você não sabe como calcular a sua própria dieta E entender que dieta não é tudo igual Se você quer aprender a treinar Com o melhor treinador do Brasil Você ainda tem tempo Aqui na descrição do vídeo Tem o link pra você se inscrever E ser nosso aluno durante um ano inteiro Depois não adianta mais reclamar Entenda uma coisa O que eu estou fazendo aqui no café da manhã Vai refletir de forma positiva no meu físico Sabe por que? Eu tive um longo preparo Pra poder estar realizando essa refeição Que eu estou fazendo aqui agora O que eu quero mostrar pra vocês Que existe o caminho Pra você conseguir manter o equilíbrio Onde você consegue durante toda a sua semana Uma progressão dietética E no final de semana Você tem direito a sua premiação Uma refeição livre E isso vai atuar de forma benéfica E a cada semana Você estará com o seu físico melhor Não pior E a gente sabe como fazer isso É através desse curso Então não perca a oportunidade Se inscreva através desse link A gente não pode Não tem bolo pra mim Pra você Não faz parte da estratégia Só o banana Matou a saudade Caraca Declara só Até um coração apareceu Atrás de você Olha ali Na verdade Olha o coração Olha ali Ele falou Te amo vida O que apareceu atrás dele Olha ali Vai casar Vai casar Gui casado Vai casado Nossa Ele tava aqui Cadê a aliança? Esqueci ali Gui separado Aí é Gui separado já Aí Mauricião O motivo da nossa vinda Pra Florianópolis É Apresentar pra vocês O nosso novo Desafio Nosso novo desafio É trazer o centro de treinamento Que nós temos lá em São Paulo Pra todo mundo Jovens e terceira idade Iniciante avançado Homens e mulheres Pessoas que às vezes Querem apenas emagrecer Ou ganhar um pouco de massa muscular Melhorar a sua qualidade de vida Ter saúde Hoje Hoje o nosso centro de treinamento Em Florianópolis Oficialmente Abre suas portas 24 horas por dia 365 dias por ano Com o objetivo Fazer com que todos Todas as pessoas Que querem de alguma forma Melhorar as suas vidas Melhorar o seu corpo Melhorar a sua saúde Possa vir treinar Nas melhores máquinas Nos melhores equipamentos Na melhor estrutura E a gente Podendo Ensinar um pouco pra elas Não é verdade, Julião? Renato, eu tô muito satisfeito Vai ser um desafio muito grande Mas eu tenho certeza Que com a nossa força Nós conseguiremos expandir A Ironberg Não só pra Florianópolis Mas pra todas as partes do Brasil Esse é o nosso objetivo E hoje a gente vai mostrar aqui pra vocês Um pouco Do que a gente sonhou a vida inteira Pra nós, né Renato? E agora a gente tá conseguindo Colocar tudo isso à prova E mostrar pra vocês O tamanho do nosso sonho E o que a gente quer fazer Fazer com que todos vocês Se apaixonem pela musculação E tenha isso como estilo de vida Eu tenho certeza Que com essas atitudes Vocês serão pessoas muito melhores Daqui pra frente Amanhã, no próximo vídeo Vocês entrarão conosco Aqui No nosso centro de treinamento Em Floripa E vocês vão conhecer Se você gostaria De ter um centro desse Na sua cidade Se você gostaria De treinar conosco Aqui Deixa seu comentário A gente vai olhar Um por um E vamos ali Procurar você Procurar tua vida Procurar tua cidade E quem sabe Logo mais Estar aí com vocês E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho